Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão e irmã, quinto domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas por causa da tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram e fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, São João Paulo II quis iniciar a igreja no terceiro milênio, exatamente com esta expressão que ouvimos no evangelho deste domingo do tempo comum, do que em alto, vão para as águas mais profundas, mar adentro. É o convite que Jesus fez a Pedro, a Simão, mas também faz a cada um de nós. Noites e noites passamos de insônia, de trabalho arduo e nada conseguimos, nada pescamos. Por quê? Porque muitas coisas, sem Jesus, nós procuramos realizar. E sem Jesus, ah, sem Jesus, não pescamos nada. Sem Jesus, nada conseguimos. Ah, então, ao amanhecer, quando parece que o mar não está para peixe, o Senhor nos desafia, mar adentro, duque em alto, avancem para águas mais profundas. Saiamos da nossa zona de conforto, tenhamos coragem de nos lançar, sim, nos lançar. E o Senhor, o Senhor, o Senhor estará conosco. Diante daquela pesca milagrosa, Simão Pedro, pescador experiente, mas que confiou naquele marceneiro de Nazaré, Simão Pedro reconhece que não está diante apenas de um carpinteiro de Nazaré, mas está diante de alguém que vem de Deus, mas ainda de alguém que é Deus. E por isso, Simão se prostra, se joga no chão, clamando, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. A atitude humilde de Pedro é a mesma de Isaías, na primeira leitura deste domingo, Senhor, afasta-te, eu sou um pecador. Também nós, quando fazemos a experiência de Cristo, fazemos a experiência do nosso pecado. E por isso, é que em cada Santa Missa, iniciamos a missa batendo no peito, confessando os nossos pecados, porque somos pecadores, eu, em primeiro lugar, e mais do que vocês, somos pecadores, por isso que na Santa Missa repetimos, Cordeiro de Deus, tem de piedade de nós, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma só palavra, e eu serei salvo. E Deus dirigiu sua palavra a Isaías, na primeira leitura, e Deus, em Jesus, dirige sua palavra a Pedro, a mim e a você, tem confiança, não tenha medo, serás pescador de homens. Queridos irmãos e irmãs, mesmo diante do desânimo, da pandemia, de uma nova onda, não deixemos que o medo nos paralise, não deixemos que o desânimo, tome conta de nós, mar adentro, vamos avançar, o Senhor nos orienta, a continuarmos, com devoção, com fervor, com ânimo, com coragem, a nossa vida cristã. O Senhor esteja com vós, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Nesta semana, viveremos com alegria, a solenidade, de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Excelsa Padroeira. Amém. 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 Amém.